Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem para vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1760 de hoje. Quarta-feira, 19 de outubro de 2011, vamos às mais chefes. Servidor, começa amanhã, troca de banco para 210 mil. Exames de raio-x em hospital, usam produtos vencidos. Na sessão de AD, Grazi no Papo de Mãe. Milícia perde a pose e a barriga. Você vai saber a respeito de quatro... de... de quatro... bom, quatro não. O Natalino e o Jornal André Amorim. São irmãos aqui, né? Deputado tem 100 mil reais em multas com carros oficiais. Concursos do Rio ganharão novas regras de segurança. Estas e outras notícias de cá, por dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site ofuchico e com uma notícia do site proteja-teus-filhos.org. O Jornal André Amorim começa a... Estas e outras notícias você vai saber, vamos mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o Zé Operador 21-2461-0. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana AN1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério da Ciena e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Na aula de português, a professora pede para a classe conjugar, um a um, os verbos que ela desce. Foi tudo, Joãozinho foi o último. Aí ela fala, Joãozinho, conjugue o verbo nadar. Aí o Joãozinho diz gritando, Eu nado, tu nadas, ele nada. Aí a professora falou, Joãozinho, mais baixo. Aí ele continua a griptar, falando assim, Eu mergulho, tu mergulhas, ele mergulha. As notícias, por favor. É... Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X, notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Exames de raio-x Em hospital, usam produtos vencidos. Crise O Hospital Federal de Bom Sucesso registra um novo capítulo de desabastecimento. Testes Fixador e revelador para mamografias e radiografias estão com validade vencida. Erros O especialista diz que resultados para fraturas e até câncer podem ficar sob suspeita. Resposta O hospital alega que produto vencido não foi usado. Funcionários negam. Detais na página 31 do dia. Servidor Começa amanhã, troca de banco para 210 mil. Polo principal vai atender os funcionários estaduais que moram no Rio e na Baixada. Confira documentos para abrir a conta na página 25 do dia. Na página 8, na coluna informe do dia, suspeita de fraude no Campeonato Carioca, sob investigação. Deputado Deputado tem 100 mil reais em multas com carros oficiais. Este é o valor de 380 infrações cometidas por dois veículos a serviço de Edno Fonseca do PR. Parlamentar tem mais de 500 multas. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. Concursos do Rio ganharão novas regras de segurança. Projeto aprovado proíbe celular, agenda eletrônica, calculador e outros dispositivos. Nas páginas 32, 33 e 36 da Sessão Ataque, fogão de Eli Loco, será líder isolado se vencer Santos. Fla pega Laú, quer dizer, Universidade de Chile. Ou Universidade do Chile. Ainda na Sessão Ataque, na página 40, Jaqueline desabafa a pós-fratura que atiou Dupan. Vou voltar dando show, foi o que disse ela, Jaqueline. Na página 51, na sessão de AD, papo de mãe. Meu relógio biológico estava gritando desgraze. Milícia perde a pose e a barriga. Geominho, 10 de janeiro de 2008, estava gordo. Geominho ontem estava mais magro. Natalino, 22 de julho de 2008, estava gordo. E Natalino ontem estava mais magro. Quando foram presos, o ex-vereador Geominho e o irmão, o ex-deputado Natalino, costumavam se exibir com as mãos algemadas para o alto, em atitude desafiadora à justiça. Ontem, ao chegar ao Fórum do Rio, vindo de presídio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, estavam abatidos e mais magros. O julgamento foi adiado. E mais, juíza bate boca com o defensora. Detalhes na página 14 de o dia. E agora, as notícias do site proteja-se os filhos.org Cardeal Francisco Javier Errassuris paga 500 milhões de pesos para evitar publicação de livro que o apontava como pedófilo. Cardeal, ex-cardial Errassuris, pagou para ocultar acusação de pedofilia. Chile, Javier Errassuris, ex-cardial, pagou para encobrir abuso de sacerdote pedófilo Fernando Cardeal. O ex-cardial Santiago Francisco Javier Errassuris pagou a quantia de 500 milhões de pesos para evitar a publicação que o sinalava como pedófilo. Informa a notícia. O sacerdote Fernando Caradima revelou um processo por abusos sexuais que recebia da juíza Résica González um suposto pagamento do ex-cardial Francisco Javier Errassuris para evitar a publicação de um livro que o apontava como pedófilo. Por sua parte, o sacerdote pedófilo Fernando Caradima negou todas as acusações contra ele e os atribuiu ao demônio, a ingratidão às pessoas e a outros padres que imputaram essas mentiras. Mais religiosos disseram ter visto tocando os órgãos genitais. Todos os que o acusam se equivocam. Tudo o que viram foi uma mentira. O único inocente é ele. Assim mesmo o outro sem vergonha, Errassuris, que paga para não terminar preso igualmente por pedofilia. O Vaticano, a asquerosa rameira, veste seus capangas de batinas pretas para que debaixo dela escondam seus eretos venenos. E agora as notícias do site Ofo Chico. Mario de Ferg diz que ainda não tem bebê a caminho. Ator Josh Dermal elogiou a mulher durante a inauguração de um bar. Josh Dermal compareceu à inauguração do bar Sports Visual 3D em Los Angeles e afirmou em entrevista que é um cara de sorte, pois a mulher Ferg adora esportes e futebol. É legal porque vemos juntos as partidas. Ela queria estar aqui hoje na inauguração, mas tinha o lançamento de seus sapatos, contou o ator. Josh ainda rasgou vários elogios para a mulher. Ela é a mulher perfeita, não tenho dúvidas disso. E sobre os rumores de gravidez da cantora, ele assegou que tudo não passa de boato e que ainda não há bebê a caminho. E agora a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Ex-BBB Maria Melino tem novo amor. A ex-BBB retomou o relacionamento com a ex-namorada. Wesley é definitivamente passado na vida de Maria Melino. A morena, vencedora do Jornal André Amorim, já tem um novo amor. Na verdade, não tão novo assim. Maria reatou há cerca de um mês com o ex-namorado, o empresário do Pedro Paulista, Rodrigo Comotes, de 32 anos. De acordo com a assessoria da morena, Rodrigo, um fortão, um louro de olhos azuis, é reservado e prefere preservar o reinício da relação. Antes do BV, Maria e Rodrigo namoraram durante 4 anos. Dentro da casa do reality show, Maria teve um romance rápido com o Mau Mau, mas depois que o moço saiu do programa, a morena acabou se envolvendo com o Wesley, participante que entrou depois que o programa já havia começado. O namorou entre os dois ficou sério, sobreviviu ao final do BVB e doou até setembro, Cristiano, quando o relacionamento chegou ao final. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Amorim, edição 1760, de hoje, quarta-feira, 19 de setembro de 2011. Fica por aqui um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor que a tua vida abençoada é abençoada. Cobertor Angelical contigo, hein? Assim é a Lopai. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.